Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Massari Drone. Hoje vamos estar fazendo um voo pessoal, para mostrar para vocês a construção do novo mercado Roma. Olha só as imagens para vocês. Esse mercado pessoal, ele se encontra no Michel Leme em Pederneiras. Essa obra pessoal, fica do lado do Mercadinho Roma. Mas ele é muito pequeno né, é um mercadinho pequeno. E agora eles estão construindo esse supermercado aí pessoal, olha só. Vai ficar bem grande esse Mercado Roma viu. E hoje pessoal, hoje é tudo mais fácil né. Vocês estão vendo aí ó, essas vigas de concreto, é tudo pré-moldada né. É tudo mais fácil. Olha aí, as vigas já estão de pé. E aí eu vou estar acompanhando aí pessoal, a construção desse mercado. Vou estar filmando para vocês aí, está acompanhando também. Olha só, o caminhão, o caminhão Mookie, ele levanta essas vigas de concreto né. Já põe ela de pé ali, já prende no chão. E assim vão construindo. Olha só, quanta viga de concreto. Já, olha esse pessoal, é o Mercadinho Roma. É o Mercadinho Roma já há muitos anos já né. Ele tem pederneiras. E agora eles estão construindo ao lado. Estão construindo ao lado, este mercado aí ó. Está em construção agora. Mas vai ficar um supermercado viu gente. Olha aí. E eu vou estar acompanhando para vocês aí. Para vocês estarem acompanhando também. Vou estar fazendo umas filmagens com o drone. E espero que vocês acompanhem aí, assistindo os vídeos aí. E já deixa teu like pessoal. Deixa teu like para estar ajudando o canal. Deixa teu comentário. Compartilhe o vídeo aí. Para estar ajudando muito o canal pessoal. Olha aí os funcionários trabalhando. O caminhão Mookie ergueu né. Essa viga de concreto. E agora eles estão instalando ela ali no chão ali né. Olha só. Hoje tudo mais fácil né. É muito mais rápido. Essa construção. Os materiais é tudo pré-moldado. Aí é só encaixando né. É super mais rápido. Olha aí. O funcionário nem sofre muito. Mas acompanha aí pessoal. Vou estar aí acompanhando aí. Até o término. Desta obra. Vou estar acompanhando aí. Mostrando para vocês. Tá bom. Olha aí. Dando um giro aí. Em volta da obra né. Dessa construção do mercado Roma. Fica localizado em Pederneiras pessoal. Um mercado muito bom viu. Preço bom. Sempre tem umas promoção. E agora eles estão construindo esse supermercado aí. Eu vou estar acompanhando essa obra aí. Olha aí pessoal. Vai ficar bem grande viu. É pessoal. Esse mercado vai ficar muito chique viu. Vai ficar muito chique. Eu vou estar acompanhando essa obra aí. Até o final. E vocês aí pessoal. Que não é inscrito. Se inscreve aí. Deixa teu like. Deixa teu comentário. Compartilha o vídeo aí. Estamos chegando ao fim aí pessoal. De mais um vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí E aí